Fritei brigadeiro e não quero mais fazer de outro jeito. Em uma panela vou começar adicionando 200 gramas de creme de leite, 30 gramas de chocolate em pó. Vou misturar muito bem com o fogo ainda desligado. Em seguida adicionar meia caixinha de leite condensado. Agora vamos ligar o fogo e vamos mexer até chegar no ponto ideal. Pessoal, nesse ponto de Moisés é o ponto ideal. Agora é só a gente pegar, vamos retirar e vamos aqui passar para um plástico filme. Vamos embrulhar e vamos deixar até esfriar naturalmente. Enquanto isso, em outro recipiente vamos adicionar um ovo. Vamos bater esse ovo muito bem. Vamos adicionar aqui meia xícara de açúcar, meia xícara de leite. Vamos voltar a mexer. Adicionar 150 gramas de farinha de trigo. Uma colher de chá de fermento. E vamos mexer até se transformar em uma massa. Esse é o ponto ideal da massa. Vamos reservar com nosso brigadeiro já pronto. Aqui vamos cortar em pequenos pedaços e vamos começar a modelar. Com o brigadeiro já enrolado, vamos pegar um palito, colocar nesse brigadeiro. Em seguida, vamos passar a nossa massa. Feito isso, agora é só a gente levar para fritar em óleo quente. Pessoal, cuidado com a temperatura do óleo, porque ele queima muito rápido. Assim que dourar, agora é só retirar. E vamos deixar escorrendo em um papel toalha. E olha só pessoal, que delícia fica esse bolinho de chuva com recheio de brigadeiro. Faço na casa de vocês, que eu tenho certeza que todos vão amar. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa foi mais uma receitinha aqui do Pobre na Cozinha. Aquele forte abraço. Até a próxima. E valeu! E valeu! E valeu!